Agora a gente fala gente de uma história, Jorge, que eu acompanhei hoje cedo, um grave acidente que aconteceu esta madrugada na Rodovia Darly Santos em Vila Velha. Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos. O carro atingiu um poste e ficou completamente destruído. O carro modelo Fusca amanheceu no canteiro da Rodovia Darly Santos em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta da meia-noite desta terça-feira. O impacto da batida foi tão forte que o motor foi arremessado para fora. Dentro do carro que seguia sentido Guarapari estavam quatro jovens. Igor Prates de Oliveira, de 21 anos, morreu na hora. Natani Vieira Souza, de 27 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois rapazes que estavam no veículo foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Não se sabe se o carro vinha da Rodovia Carlos Neberg ou se descia o viaduto. Fato é que, segundo a polícia, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e atingiu em cheio este poste. O carro ainda rodou e só parou porque foi contido pela grade. O motorista fez o exame do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. José Carlos é taxista e trabalha há mais de dez anos em um ponto na Rodovia Darly Santos. Ele conta que já cansou de ver acidentes no local. Direto e constante, ali naquela descida, todos os carros que descem, os de cá não respeitam a placa de preferência. Então não espera. E de lá de cima desce, dependendo da velocidade, vai bater. Isso aqui já é constante, vai bater uns três carros e já entrou aqui para dentro. Não tivemos acesso ao estado de saúde dos jovens que sobreviveram ao acidente.